Tente mudar, cabeça pra cima. Olá, queridos. Muito bom estar aqui com você em mais um programa Cabeça Pra Cima, que você sabe que pode assistir pela rede Boas Novas de televisão e também pela internet no nosso site www.boasnovas.tv. Uma alegria poder estar com você, não apenas aqui no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. É o que a internet nos permite, porque você assiste a nossa programação, como ela vai na telona? Também na telinha do seu computador, pelo seu celular, pelo seu tablet. E a gente pode estar pertinho aí, onde você estiver, é uma alegria poder abençoar a sua vida e levar a você temas importantes e que provocam a sua reflexão. Obrigada pela sua companhia. Todos vocês, é muito importante ter vocês aqui conosco no Cabeça Pra Cima. No programa de hoje, a gente vai falar sobre um tema que ele pode ser considerado, no mínimo, no mínimo, desafiante para cada um de nós. Não sei se vocês sabem, mas no Brasil existe aproximadamente 60 mil pessoas numa fila de espera por um transplante. Essa é uma fila que ela cresce a cada dia. O lado triste dessa informação, especialmente, é saber que apenas 10% dessas pessoas, elas conseguem uma doação de órgão a cada ano. E aí a gente fica se perguntando, o que é possível fazer para mudar essa realidade, para melhorar essa performance aqui em nosso país? A gente vai falar sobre transplante no programa de hoje. Começamos com o nosso informativo. O transplante de órgãos é a única alternativa para muitos pacientes portadores de algumas doenças terminais. Mas eles esbarram e dados preocupantes. O número de pessoas que precisam dessas cirurgias é sempre maior do que o de doadores. E essa desproporção aumenta a cada ano. Dentre as diferentes causas desse problema estão os equívocos na identificação do potencial doador de órgãos. Hoje o Brasil tem o maior sistema público de transplantes do mundo, com mais de 24 mil cirurgias previstas para este ano. De acordo com o Ministério da Saúde, atualmente, as maiores listas de espera para a realização de transplantes são para rim, fígado e pâncreas, respectivamente. No total, mais de 42 mil pessoas aguardam transplantes no país. A principal característica das listas é que elas não funcionam por ordem de chegada, em que o paciente recebe o órgão seguindo uma ordem de inscrição. Em vez disso, os critérios obedecem a condições médicas. São três fatores determinantes. Compatibilidade dos grupos sanguíneos, tempo de espera e gravidade da doença. Pois é, pelo informativo, você já tem um panorama geral do que é a situação do transplante em nosso país. Um tema desafiante, como eu falei, e desafiante para todos nós, porque talvez a gente possa, sim, fazer diferença nesse processo e ajudar a ter uma performance melhor do que 10% de pessoas anualmente conseguindo receber um órgão, né? A doação de um órgão para realizar o seu transplante e ter saúde. É um tema que mexe com a gente. Muita gente tem, inclusive, medo de fazer doação, não é mesmo? Para falar sobre o tema, a gente tem aqui no estúdio hoje o Gilson Nascimento da Silva. O Gilson, ele é presidente da Associação dos Renais Transplantados aqui do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro. Ele é também diretor-geral da Aliança Brasileira de Apoio à Saúde Renal. Obrigadíssima, Gilson, por mais uma vez você estar aqui para a gente falar sobre um tema tão complexo, né? É um prazer mais uma vez estar aqui e agradeço o teu convite. Eu acho que a gente tem muita coisa para falar sobre transplante, muita coisa tem que ser feita para melhorar esse sistema. Perfeito, perfeito. Quero apresentar para vocês também o José Raimundo Santos. Ele é veterinário e ele está transplantado há 17 anos. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço estar aqui para falar um pouco sobre transplante, sobre a minha vida, como é que eu estou levando a minha vida depois do transplante, antes e depois do transplante, né? Verdade, verdade. Então, é isso aí que nós vamos debater para saber, tirar certos tabus que existem, né? Inclusive. Existem muitos tabus, próprias pessoas que não querem transplantar com medo de transplante, que não é por aí, tem que perder o medo. Às vezes até o paciente prejudica até nesse processo, né? Que é um processo que às vezes ele fica com medo de fazer o transplante. Bacana. E o transplante é a qualidade de vida, né? Com certeza, com certeza. Você fazendo o transplante, você tem uma qualidade de vida. Você não deixa de ser um renal, mas você tem uma qualidade de vida. Não, vai ser um renal se transplantando ou não, né? Se você transplanta, de repente você melhora a sua qualidade de vida. Melhora muito. É, então... Melhora. Você pede, tira aquele... Porque você se torna um escravo, né? Da máquina, né? Então, aquilo ali é muito complicado para as pessoas. E a gente... Isso que nós vamos debater aqui, tirar esse tabu um pouco, né? É isso aí. Você é um transplantado renal, né? Rinal. Você transplantou o rim. E, de fato, a gente viu aí que esse tipo de transplante, ele parece que está no topo, né? É da lista, das maiores demandas aqui no país. É o maior número de pessoas acometidas de doença renal, muito maior do que fígado e coração. Nós temos hoje 110 mil pessoas fazendo diálise no país, né? E no Rio de Janeiro, nós temos cerca de 10 mil pessoas fazendo diálise. As dificuldades são enormes. A maior coisa que leva ao transplante não ser realizado, a gente ter a baixa, baixo número do transplante, é a negativa familiar para a doação. E a negativa familiar, muitas vezes, ela é a responsabilidade da própria rede nossa, da nossa própria estrutura hospitalar. É uma diferença muito grande de atendimento para a população entre uma pessoa que entra para o atendimento e a pessoa, quando ela passa a ser um potencial doador. Quando você entra com um ente querido seu numa emergência, você está lá com ele no corredor, pede ajuda a um, pede ajuda a outro, é uma coisa sempre muito difícil. Quando é detectado a morte cerebral, o profissional detecta rapidamente essa pessoa, ela é monitorada de melhor maneira, os profissionais dão uma atenção maior, ela é colocada num lugar diferenciado, diferenciado, até que vem a equipe para fazer a constatação da morte cerebral. Para a família, muitas vezes, esse negócio é complicado, porque você fala, olha, quando eu estava lá, eu estava pedindo ajuda, eu queria que me ajudassem, pedia um, pedia outro, ninguém encostava aqui. Agora que estão querendo o órgão do meu familiar, estão tratando melhor, diz não. Então, eu acho até que algumas coisas em relação à nossa abordagem deve ser modificada e eu acho que a nossa rede tem que ser melhorada para que a gente possa realmente dar uma boa assistência às pessoas que estão, são potenciais doador e à população, do modo geral. Quando há essa diferença muito grande, a coisa começa a complicar. Tem um lance também, né, Gilson, meio complicado também, que acontece muito, é que as pessoas acham que o parente vai ficar mutilado, mas o médico, a equipe toda faz, toda, bota, tá tudo direitinho, o falecido, o morto não fica mutilado. É, eu ia comentar isso quando o Gilson estava falando, né, desse momento, porque já é um momento difícil de perda, né, você está perdendo aquele ente querido e fica esse sentimento, não, eu quero, não quero, não quero tirar nada dele, né, eu quero que ele continue, vá, seja enterrado, como ele está, não quero tirar nada dele e muitas vezes tem esse sentimento mesmo de que a gente vai mutilar, né, de que o médico vai mutilar se fizer a doação de algum órgão. Talvez esse seja, essa seja uma das maiores barreiras, efetivamente, para a questão do transplante no Brasil. 10% de pessoas que conseguem doação de órgãos, isso é muito baixo, não é? É baixo. Vamos tirar o Rio de Janeiro, que a gente tem 10 mil pessoas, 10 mil pessoas fazendo diálise. Dessas 10 mil pessoas, menos de 50% estão inscritos no transplante. Algumas têm alguma doença secundária que contradiz o transplante, outras não acreditam no sistema e desistem. Por quê? Suponhamos que eu e você vamos nos escrever, queremos transplantar. Você tem um plano de saúde, eu sou um paciente do SUS. A gente vai lá, vão dar uma relação de exame para mim, uma relação de exame para você e nós vamos fazer o exame para retornar e fazer a inscrição. Você, no seu plano de saúde, você vai lá, vai marcar seus exames e vai fazer. Eu, no sistema público, eles vão me marcar o exame daqui a três meses, outro para daqui a quatro, outro para daqui a cinco. Quando eu terminar de fazer meus exames, na Rascada, eu tenho que fazer o primeiro novamente. Isso desestimula as pessoas. Muita gente desiste. O processo burocrático hoje, com relação a exames para transplante, é tão grande que tem muita gente que desiste, não quer passar por aquilo. Caramba, mas é quase um vexame esse negócio, né? Porque se você tem ali, chega o momento onde você tem a disponibilidade do rim para transplante, por exemplo. E nesse momento é que começam os exames? Sim, você primeiro... E aí é uma disputa desigual? É, é desigual, mas infelizmente assim é o sistema. E você faz o seguinte, você começa, nesse meio tempo, você pode ter uma intercorrência qualquer e não poder mais transplantar, você pode ter os exames caducarem e você desistir. Dura a ser mesmo. Várias coisas podem acontecer que fazem com que desestimulam as pessoas. Outra coisa é, quando a gente fala de rede, quando você ouve a população, no modo geral, que uma pessoa transplantada, está lá chorando, pedindo por medicamento que não tem falta e morre um ente querido, ela fala, não vou passar por esse processo. Doa para alguém, depois a pessoa fica naquele sacrifício lá, também diz não. Então, tem muitos gargalos, muitas coisas que acontecem que fazem com que a gente não consiga vencer esses 10% dos transplantes. Portanto, acho que uma das grandes mensagens que a gente pode colocar aqui no programa hoje e compartilhar aí com o nosso telespectador é que é duro, a gente sabe que é, mas que haja uma sensibilidade de não se descontar naquele que precisa de um transplante a nossa falta de assistência com o sistema de saúde, aquela, a falta de assistência de um modo geral, né? Para o medicamento, para o atendimento, etc. Porque isso naturalmente mexe com a gente. Nós somos seres humanos e a gente não está desconsiderando isso. Mas, isso, a gente tem que conseguir ser maior do que esse sentimento para poder liberar o órgão e deixar que o transplante, que ele seja doado para o transplante, né? Raimundo, você estava falando, queria te ouvindo uma coisa, você estava falando, são seis meses que o rim fica disponível para poder... Os exames têm validade de ser mesmo. Ah, os exames têm validade de ser mesmo. E o que que ocorre? Nesse sistema de cirrega, é um gargalo incrível, porque aquilo ali, o cara vai, ele vai para a clínica de família, você vê uma coisa, vai para a clínica de família, a família chega lá, na clínica de família, você, eu sou renal crônico, preciso fazer os exames e tal, aí você precisa de o quê? Vamos dar um exemplo, um ecodopla, por exemplo. O ecodopla é feito no Estúdio Estadual de Imagem ali, é um montão de gente. É aquele, não sabe se vai cair ali, bota no sistema, o sistema pode jogar você daqui a quatro, seis, oito meses, em qualquer... Então, o cirrega, para os doentes crônicos, é só para quem tem, não é só para quem é renal crônico, não, para quem tem hepatite, para quem tem insuficiência cardíaca, que precisa de transplante, isso são as coisas que realmente atravanca o processo. O Estado não tem condições do cidadão que é doença crônica, de chegar, olha só, você vai fazer os seus exames, está aqui, num lugar, por exemplo, vamos dar um... Você vai fazer todos os exames que você precisa para um transplante, que são muitos, não é pouco não, são muitos exames. Então, você tem que fazer esse exame que está aqui. Ele tinha que ter uma prioridade, isso que eu acho. Eu acho que tinha que ter essa prioridade. O cidadão tem lá, porque o rio também não demora muito tempo, não. Você tem que ter uma hora para o rio fazer o transplante. Então, o que nós precisamos mesmo é regularizar isso aí, fazer um... Com o quê? Dar prioridade às pessoas que precisam fazer transplante. Existe alguma lei, algum direcionamento de lei, de projeto de lei, para cuidar dessa questão ou ainda não? O SISREG que ele está falando, o SISREG é um sistema criado para regular os exames e internações. Mas não só de transplantado, de uma forma geral. De uma forma geral. Aí foi colocado, as doenças crônicas estão nesse bojo. Então, não existe prioridade nenhuma para esse negócio, não existe. Quando você pega um hospital de grande porte, que tem recursos e que os pacientes conseguem fazer os exames lá, você ainda consegue fazer com mais agilidade. Quando você cai do sistema, não importa se você seja renal clônico, seja cardíaco, você vai demorar para fazer os seus exames, sim. Então, e a minha pergunta é se existe algum, do que você conheça, algum projeto de lei ou, porque a gente vê muitas vezes isso, já existe uma lei regulando, mas ela não é cumprida. Ou um projeto de lei, que esteja aí já em andamento, para, de repente, alguém que percebe esse nível de dificuldade, a necessidade. Eu que sou leiga, a gente conversando aqui, me parece absolutamente necessário priorizar. Mas já existe alguma lei ou projeto de lei, ou alguém pensando em estabelecer uma prioridade? Até agora, ninguém fez um projeto para isso. Eu acho que deveria até ser feito, não só para o paciente que está lá no transplante, para o paciente também que está em diásis, o paciente que está numa fase X, aguardando um transplante de fígado, deve ser priorizado. Deve ser priorizado. O coração, o coração, eu não digo que o coração é para ontem, né? É para ontem, né? Geralmente, é um negócio para ontem. Mas eu falo muito da doença renal porque você tem uma alternativa do transplante, que é ficar fazendo a hemodiálise, que é uma outra coisa que hoje atrapalha também o transplante. Nós estamos com uma crise sem precedente na diálise no Brasil, crise financeira. Estão faltando vagas, as clínicas de diálise estão fechadas. Tem lugares que os pacientes não estão sendo mais atendidos no Brasil, né? Lamentavelmente, muitos estados e municípios retém a verba, a verba da diálise é uma verba carimbada, fundo a fundo, que vem do fundo do Ministério da Saúde para os municípios. O município retém essa verba, que não é dele, ele é só o fiel depositário e gasta com outras coisas e não paga as unidades de diálise. E aí tem muita gente morrendo por falta de atendimento. Caramba! Gente, eu já preciso fazer aqui o nosso primeiro intervalo, vou dar uma paradinha e eu volto. Queria conversar um pouquinho e entender como foi a tua história, Raimundo. Como é que foi? Foi mesmo. Se as dificuldades, há 17 anos atrás, elas eram da ordem do que a gente tem hoje, se era um pouco mais fácil e como é que foi que você conseguiu aí fazer o seu transplante de rim, como é que você tem convivido com essa questão, tá? Vamos conhecer um pouquinho disso, mas no próximo bloco. Agora eu vou para o intervalo. Hoje aqui conversando com você sobre transplantes, né? Um case no nosso país e a gente vê aí que cuidados mínimos que precisariam ser tomados, na verdade, não estão sendo tomados. A gente, todo mundo conhece o caos que está a saúde pública no nosso país, especialmente no nosso estado do Rio de Janeiro também. E agora, talvez seja um tempo, um momento importante, né? Da gente começar a, nesse processo de maior consciência do brasileiro, né? A gente começar a exigir algumas questões que possam efetivamente fazer diferença. Mudança aí de prefeitos, vereadores, etc., né? A gente possa aí começar a direcionar e levantar bandeiras corretas para que coisas como essa. De um simples estabelecimento de uma linha de prioridade, num cadastro, que pode mudar muito, né? A qualidade de vida das pessoas, às vezes salvar uma vida. Isso possa ser estabelecido. A gente percebe que tem uma importância, assim, fundamental. Raimundo, o que você vê? Como é que você vê do tempo que você fez o seu transplante para a realidade de hoje? Você acha que o que mudou? É a mesma coisa? É o mesmo tipo de dificuldade? Ou era melhor e piorou? Ou era pior ainda do que é hoje? Como é isso? Boa pergunta. Bom, como eu disse, no meu tempo, quando eu fiquei renal, a justiça renal é uma doença silenciosa. Você normalmente só percebe quando você está numa fase muito aguda mesmo, muito crônica mesmo, que você começa a perceber que você não está normal do jeito de ser ela. E comigo foi a mesma coisa que aconteceu. Eu, de repente, dormi, acordei, acordei já todo inchado, entendeu? E aí eu percebi que eu não estava bem, né? Eu falei, pô, não estou bem, o que aconteceu? E aí eu fui e procurei um médico. Procurei um médico. Quando ele me informou, ele falou, não, a minha pressão estava alta. Pressão alta. E aí eu fui e falei, não, então o caso é cardiologista, o teu problema é cardíaco. Isso acontece muito. Os médicos confundem a insuficiência renal com insuficiência cardíaca e mandam o cara que é renal para o cardiologista. E aí complica mais ainda as coisas. Se um bom, não for um bom cardiologista para dar um diagnóstico da doença renal, que aí trata os dois, né? Vai tratar do rinho. Mas aí isso acontece muito. E aí me mandaram para o cardiologista ali no hospital, no hospital da Lagoa. No hospital da Lagoa, cheguei no hospital da Lagoa, era mais ou menos umas 8 horas da noite. Aí o cardiologista olhou e ficou, rapaz, você está com problema sério. E aí, quando eu falei, o cardiologista notou que, olha, o teu problema é renal. Vou te mandar para o nefrologista. E fui para o nefrologista, não lembro até o nome dele, doutor Rogério, no hospital da Lagoa. E ali começou o meu dilema. Eu estava ansiosa por essa palavra que você ia usar, porque ela vai definir se foi uma coisa mais tranquila, né? Dilema, dilema. Então, não foi também uma coisa fácil. Quanto tempo tu levou para poder conseguir fazer o transplante? Bom, aí o que ocorre? Existem os transplantes de cadáver e o transplante vivo. Então, como eu tinha muitos irmãos, tenho uma família de muitos irmãos, e aí, e minha situação foi assim, eu tinha, eu, o meu foi muito agudo mesmo, já, dentro de ser crônico ficou agudo, porque eu tinha que fazer um, eu me passava muito mal na máquina, né? E aí, meus irmãos ofereceram para dar um rim para mim, entendeu? E aí, foram quatro irmãos, primeiro com quatro irmãos que me deram e fizeram os exames, e como eu te falei, os exames são muitos, são muitos exames. E a pessoa para doar tem que ter uma boa condição para doar, não é qualquer pessoa que pode doar. Você não pode ter pressão alta, você não pode ter assistência cardíaca, você não pode ter, então, muitas coisas. E aí, esses três irmãos foram descartados, o outro foi descartado, e aí eu fiquei com o meu irmão mais novo, que era o que não era provável doar. Geralmente, o mais novo não, eles descartam, né? Eles descartam o mais novo. Mas esse meu irmão falou, não, eu quero doar para o meu irmão. É o que eu preciso. Você me desculpe, mas quando a gente começa a falar em doação, eu me emociono, porque isso aí, eu acho que qualquer pessoa que teve, passou o que eu passei depois, recebi uma dávida de Deus dessa, de um irmão meu, que doou, porque o doar o rim, ele vai ser doar o rim e o coração, né? Você doar as duas coisas. Claro, claro. Você tem que ter... Primeiro o coração. Primeiro o coração, né? Primeiro o coração, depois o rim. Depois o rim. Entende? Então, e aí ele começou a fazer os exames e tal. Nesse intervalo, antigamente, não tinha, não era como era hoje, não era por fila. Era por fila, né, Jú? Por ordem de descrição. Por ordem de descrição. Hoje em dia não, hoje em dia é por compatibilidade, pelo HLA, que é uma substância, a gente chama de leucócea da antiga do humano, que é um antigo que dá a qualidade de compatibilidade com os doadores. Perfeito. Eu, por exemplo, tinha duas irmãs. Tu quer colocar outra história? Eu vou contar, é grande. Não, não, não pode ser grande, tem que ser resumida, senão não dá tempo. Eu tenho duas irmãs que são gêmeas. Tem coisa que eu quero conversar ainda. Eu tenho duas irmãs que são gêmeas. E duas me ofereceram. E quando fizeram o teste, eu sou gêmeo com ela. Gêmeos assim, não nasci no mesmo dia, mas a compatibilidade é 100%. E essa compatibilidade que é melhor para o transplante. É um dos fatores que faz com que você tenha uma boa qualidade de transplante. Mas aí, como ela tinha uns problemas, esse meu irmão, o mais novo, ela não pôde doar, ele me doou e ele tinha 50% de compatibilidade. E no caso de 50%, você tem que tomar o remédio diário. E aí, eu comecei a fazer o exame e meu irmão me doou essa doação, fez o rim, me doou o rim. E eu agradeço. Não tem como agradecer uma pessoa dessa. A gente não consegue agradecer. Porque é uma coisa que eu vivo hoje em dia, eu falo para ele às vezes, eu falo assim, eu vivo, devo a você. Aí ele fala, não, que nada, rapaz, porque tu tinha que viver, você tem que morrer no dia, né? Mas realmente é uma gratidão eterna. É uma gratidão eterna. Qual é o mínimo de compatibilidade necessária para que se consiga fazer um transplante? É, 50%, 50% de compatibilidade é isso que ele falou. Ele vai ter que tomar imunossupressores, 70% ele vai tomar imunossupressores, 80% ele vai tomar imunossupressores. A única coisa, o único melhor transplante que tem é esse com 100% de compatibilidade. É uma coisa tão rara, quando a pessoa não é familiar, que, por exemplo, a lista de transplante hoje, ela tem uma lista nacional. Se por acaso eu necessitar de um rim e houver uma pessoa compatível comigo, faleceu lá no Amapá e cruzaram os dados, cara, vê que esse rim não vai para ninguém, ele tem que vir para mim, porque é priorizado essa 100% de compatibilidade. É uma coisa muito boa para o transplante, né? Assim, é o sucesso do transplante absoluto e muitas situações nem medicamento se toma, né? Que coisa linda. Então, o índice de rejeição é quase zero. Então, a gente está falando, por exemplo, de um tipo de transplante que mesmo pessoas vivas podem fazê-lo, né? Podem doar, pode, porque a gente tem dois rins, pode ceder um e ficar com um só e isso garante uma qualidade de vida bacana, não tem problema nenhum. Outros tipos de transplante, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Outros tipos de transplante, quais são as condições necessárias? Só pessoas com morte cerebral? Como é que... É assim, a condição básica, né, para doar os órgãos é a morte cerebral, né? E isso não é... Não chega um profissional lá e constata isso, constata isso. Não, tem que ter três pareceres de pessoas diferentes que não pertençam ao corpo do programa estadual de transplante, né? São pessoas idônicas de fora. Não pode ser do hospital que capta o órgão, né? Então, as pessoas, esses exames são feitos, refeitos e feitos mais uma vez. E aí, com detectada a morte cerebral, os órgãos são destinados para as pessoas e para os centros transplantadores que vão recebê-los e passar para os pacientes. Então, a morte cerebral é o fator fundamental para que haja doação. Tanto é que você, a pessoa morre, tem a morte cerebral e você continua mantendo os órgãos funcionando, né? Você consegue continuar mantendo para poder efetuar a doação. Quais são os transplantes que podem ser feitos? A gente conhece os mais comuns, a questão do rim, do coração, de córnea. Que outros transplantes podem ser? Osso, pele. Osso, pele. É, córnea, que felizmente aqui no Rio de Janeiro nós diminuímos bastante a fila de córnea. É um procedimento até mais simples. Você não precisa de tanto no centro cirúrgico, né? Em alguns lugares muito bem preparado você consegue fazer. Então, uma pessoa, uma doação beneficia muita gente, né? Você salva muitas vidas, melhora a qualidade de outras. Eu acho que doar faz bem para todo mundo. Perfeito. E o que é preciso fazer para a gente, para uma pessoa se tornar um doador? Basta avisar a família, tem que se cadastrar em algum lugar. Como é que é esse processo? Houve um tempo em que você se, até ao fazer a sua identidade, você colocava, né? Você se colocava como um doador de órgãos, aquilo constava na sua identidade, hoje em dia isso não acontece mais, até por questões de segurança, né? Dessa própria pessoa, isso não aparece mais na identidade. Mas como é esse processo? Alguém que tenha vontade de doar órgãos, né? O que ela tem que fazer? Onde ela pode ir? Como é que é? Nós, associados ao programa Estadual de Transplante, temos feito várias campanhas de esclarecimento. O doador, o potencial doador, ele tem que avisar a sua família, né? A sua vontade de doar, né? Deixar isso bem claro para muitas pessoas. Hoje não adianta você, nenhum documento assinado por você garante a doação. O que garante é a sua vontade de ser respeitada. Você perceber que você, mesmo depois da morte, você pode salvar muitas vidas. E existe até um tipo de carteirinha que não vale nada como de efeito legal. Mas é bom a gente ter o programa Estadual de Transplante, tem umas carteirinhas, ele até disponibiliza, se as pessoas pedirem, para que ele coloque lá, bota na sua carteirinha para o familiar saber que no momento de infortúnio, o último desejo dele era ser doador de órgãos. E tem uma característica que você usa essa expressão aí, o segredo, a mágica está em que a família autorize, que a família, aliás, respeite a sua vontade. Porque por mais que você tenha se declarado como um doador de órgãos, você tenha manifestado a sua vontade de doar, se a família não autorizar na hora da morte, na hora do acidente, etc., não vai acontecer isso. Os órgãos não são retirados. Não são retirados, porque a família tem que respeitar essa vontade, ou independente de manifestação de vontade, a família tem que permitir, né? Sim, tem muitos casos que a pessoa não se declarou doador, nunca falou nada disso, mas a família entende que é importante efetuar aquela doação. A gente vê muitos casos aí, casos bonitos, de pessoas que pegaram e doaram os órgãos para que outras pessoas fossem beneficiadas. Tem um caso recente agora, desse atleta da Olimpíada, a família fez questão de doar os órgãos. E tem pessoas que, tem até um lá que faz tratamento, lá no hospital, que foi doado por ele. É um ato grandioso, né? Na verdade, a gente pode ter esse olhar de prolongamento da vida, né? Prolongamento da vida de um indivíduo através de um outro indivíduo. Quando a gente faz uma doação de um coração, de uma córnea, de qualquer coisa, de qualquer coisa. A gente vai manter aquela vida daquela pessoa, de alguma forma, se prolongando, né? E garantindo a vida de um outro ser. Só nesse ato ele é grandioso. Por isso mesmo a gente diz desafiador, por um lado, para a gente ter a coragem de fazer. E grandioso, quando a gente tem essa coragem de fazer e abençoar uma outra vida, né? A gente vê aí a sua emoção, até hoje, ao falar nessa questão. E ela parece que será eterna, né? Será eterna. Com certeza. Isso aí. Já preciso ir para o intervalo novamente, vou para o intervalo e a gente volta para continuar aqui conversando sobre transplante. Vamos lá. Hoje aqui conversando com você sobre transplante. Sabe qual é a maior importância da gente aqui conversar sobre esse tema? É que você, eu, fazemos parte desse processo e podemos fazer uma extraordinária diferença nele, né? Muitas vezes, e olha, a gente faz parte de várias maneiras. Porque, por exemplo, mesmo que você esteja numa condição de que você não pode doar os seus órgãos, de repente você está, sim, numa condição em que você vai poder autorizar ou não a doação de órgãos de alguém, da sua família. E aí, o que você vai fazer? Você doaria, você autorizaria 60 mil pessoas na fila do transplante no Brasil. E apenas 10% delas conseguem o seu órgão, conseguem o órgão para fazer, chegar a conseguir fazer o seu transplante. É muito pouco, é muito pouco, né? Um índice muito baixo. O que você considera mais importante para a gente mudar esse quadro? A gente já viu que essa questão do cadastro, a agilização dos exames é um fator importante, mas que outros fatores você sinaliza, Gilson? Eu acho que hoje, se os governos estaduais cuidarem dos seus hospitais próprios, incentivarem os transplantes, priorizarem os exames dentro da sua rede, isso melhora bastante. A mesma coisa os hospitais federais. O governo federal abandonou os hospitais federais. Os hospitais federais hoje vivem lá às custas de profissionais abnegados que estão trabalhando no transplante, mas sem estrutura física nenhuma. É muito difícil trabalhar dessa maneira. Então, você não consegue fazer um número maior de transplante, você não consegue cativar os novos profissionais a serem transplantadores. Se eles continuarem assim, daqui a pouco a gente não vai ter profissionais para realizar as cirurgias, para fazer o acompanhamento dos pacientes. Então, o que a gente precisa é mais de incentivo governamental, tanto estadual quanto federal, para os transplantes. Uau! Então, fora governo, como? Fora dessa estrutura de governo, assinando embaixo do que você colocou, mas fora dessa estrutura de governo, dentro de iniciativas de instituições não governamentais, há alguma coisa que possa ser feita para alavancar esse processo? Nós temos, vou citar o exemplo aqui do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro adotou um hospital e fez desse hospital, o hospital de referência para transplantes no estado, que é o hospital São Francisco. E virou a menina dos olhos de todo paciente que queria transplantar. Qualidade de atendimento, exames perfeitos nos exames, o número de transplantes assim avassalador. Isso, essa priorização, essa parceria do público com o privado, pode melhorar em muitas condições dos pacientes, a condição do atendimento, a condição do profissional que está trabalhando lá. Lamentavelmente, essas parcerias são aquelas parcerias que dependem de boa vontade governamental. Um governo estabelece isso hoje, amanhã quando muda, isso começa a complicar. A gente começa a ter problemas de fazer a manutenção dessa parceria. Eu acho que as coisas boas governamentais que são feitas, devem ser dada continuidade pelo outro. Isso não quer dizer que você tem um plano novo, o que é bom tem que ser aproveitado. A gente tem que aprender, principalmente em saúde. Em saúde, o que está dando certo, a gente não tem que mudar. É continuidade, né? Você acaba de tocar em um dos problemas gravíssimos do nosso sistema, porque acontece muito isso. Um governante, quando ele é eleito e ele começa o seu mandato, parece que só as coisas que ele pensa é que são importantes. Coisas que foram feitas antes, elas são destruídas, muitas vezes, não se dá continuidade. E a gente perde excelentes projetos, né? Você cita esse aí, da questão de transplante. Eu lembro aqui, hoje todo mundo fala em educação integral, educação integral, tempo integral, essa coisa toda. Lá atrás, né? A gente teve no governo do Brizola uma iniciativa fantástica. Todo mundo cortou, acabou, matou, não presta, pá, destruiu os CIEPs e agora isso vira uma bandeira. Se a gente tivesse dado continuidade lá... Então, fica aí a dica, né, para nossos governantes, para a gente dar continuidade e entender que projeto tem que ser do povo, tem que ser aquilo que é bom para o povo e não necessariamente só para fazer aí o marketing do governante que chega naquele momento, né? É um bom recado aí para tantos prefeitos que estão começando seus mandatos nesse momento. Olha só, como que é a vida? Você fez um transplante, você, né, com 50% de compatibilidade e agora você precisa continuar a sua vida, mas ainda tomando medicamentos, etc. Como é a assistência para isso? Quão é facilitada ou dificultada é a sua vida nesse momento? Então, o grande segredo, o grande segredo para você manter a longevidade do rim, do enxerto, né, é você tomar os remédios. Você tem que tomar o remédio todo dia. Isso aí não tem que... E o que que acontece? Esses remédios são caros, são remédios caros. E aí, pessoas de baixas rendas não conseguem manter isso. Então, o Estado, é obrigação do Estado dar o remédio. E houve... Mas não dá? Falta muito remédio. É uma obrigação, as pessoas ficam desesperadas, porque sabem que tem que tomar aquele remédio. Se não tomar, ficar quatro, cinco dias, uma semana, vai perder o rim. Ou vai perder qualquer outro órgão que fez o transplante. Então, o governo tem que bater isso na cabeça. Olha só, é muito mais lucrativo para o governo comprar o remédio para dar para o cidadão tomar do que ele ficar renal de novo ou ter problema e voltar para o hospital, que vai ter que fazer a máquina, vai ter que fazer tudo de novo. Então, mas melhorou muito. A gente também pode dizer que melhorou a entrega de remédio graças ao trabalho das associações. As pessoas começaram a ter mais consciência sabendo que o Estado, é obrigação do Estado dar isso e corre atrás através de mandados judiciais. Então, eles melhoraram bastante. Antigamente, era muito pior essa parte de remédio. Agora, falando... Eu não sei se vou atropelar um pouquinho aí, mas existe tudo, sim, hoje em dia, sobre outras formas de tratamento. De forma de, por exemplo, um estudo que você pode, que está sendo feito, é o estudo de células-tronco. As células-tronco, elas também estão contribuindo. Provavelmente, mais tarde, vai ter uma utilidade na parte dos rios. A partir de células-tronco, a gente desenvolver órgãos, né? E poder... Isso aí é recente, mas pode ter esse trabalho já feito aí pelas... Não aqui no Brasil, aqui, já começou, mas no exterior já tem um... As pessoas já trabalhando em cima disso, sobre células-tronco, né? Que outras pesquisas existem no sentido de poder minimizar essa deficiência da doação? Tem algumas pesquisas com rins artificiais, porque a máquina de diários, ela é um rin artificial. Então, tem uns estudos para que você possa fazer isso portátil. Tem um rin artificial portátil, recarregável, né? Para que as pessoas possam se deslocar fazendo esse tratamento. Mas é uma coisa muito embrionária ainda. Tem uns dois ou três estudos, um americano e outro europeu, mas nada ainda palpável que você possa dizer que vai sair logo. Eu tenho uma pergunta de telespectador aqui para vocês, que é o seguinte. Uma pessoa, quando ela vai precisar, por exemplo, fazer um transplante renal, né? Ela não poderia viver com um único rin? Não, você pode viver até com meio rin, né? Você perdeu um rin e meio, você vive normalmente com meio rin. Você só passa a fazer diálise e necessitar de transplante que você tem falência total dos rins. Quando os dois rins paralisam. Com rin só, um rin substitui o outro, ele aumenta um pouquinho de tamanho, compensa e qualquer um vive normalmente com um rin só. Portanto, quando a pessoa tem a indicação do transplante, é porque ali os dois rins dela já estão em falência, não tem mais condição de nada, né? E aí ela faz o transplante. Você, por exemplo, vive com um rin. Eu vivo com um, meu irmão vive com outro. Vive com outro, né? O dele, que é você e o dele que está nele lá e continuam os dois podendo efetivamente viver muito bem. A recuperação de um transplantado é uma coisa difícil? Olha só, o doador, o doador, o meu irmão em dois dias foi para casa. Em dois dias ele foi para casa, ficou tudo bem. Até hoje não tem problema nenhum. Eu tive um problemazinho, mas também eu fiquei pouco tempo no hospital. Minha recuperação, eu fiquei 20 dias no hospital, mas não foi nem por causa do rin do meu irmão. Foi porque eu tive uma consequência da imunidade baixa, porque isso acontece quando você faz um transplante, você chega com a imunidade, você toma imunossupressor, então você tem a imunidade baixa, aparece, aí pode aparecer doenças que aproveitam a dor nesse caso. E aí eu fiquei mais por causa da doença, não por causa do transplante, o transplante foi 100% do bem, entendeu? Para evitar doenças invasivas, evitar uma infecção. A doença é aproveitadora, da imunidade baixa, aparece herpes, aparece, entendeu? Pneumonia, mas hoje em dia, o pessoal faz um transplante com dois dias, meu irmão foi embora, acho que uma semana, no máximo, o quê? Dois, três semanas, né Gilson? Mais ou menos isso? Isso varia, varia muito de pessoa para pessoa, tanto doador quanto do receptor, não é receita de bolo. Normalmente, em torno de oito dias, a pessoa, quando o doador é, o transplante é entre vivos, geralmente o receptor vem mais rápido até do que o doador. Agora, o transplante do doador falecido é que geralmente o paciente fica um pouco mais, às vezes o rim demora um pouco mais a funcionar com perfeição, ele fica internado, eles ficam monitorando o rim e fazendo com que a função dele retorne na pessoa que o recebeu, no receptor. Mas é do processo normal. Em termos de legislação aqui do Brasil, quais são os pontos mais relevantes de legislação sobre transplantes? O que é que você acha que precisa mudar? Eu acho que essa questão que nós falamos aí, que seria a doação presumida, aquela da carteira, eu achava aquilo muito interessante. Eu só acho que foi mal elaborado. Eu acho que o grande problema daquilo é que você, às vezes, você tirava a identidade e botava na sua identidade que você era doador sem você ser. E muitas pessoas não queriam ser doador. Eu acho que você poderia sim, é um documento formal, poderia sim a gente estudar novamente das pessoas que são potenciais doadores, que querem doar, poder declarar isso em vida, não dependendo do familiar autorizar ou não. É a vontade dele, é a vontade minha doar meus órgãos. Isso facilitaria muito o sistema, porque quando eu digo que eu quero doar, eu não estou passível de comoção nenhuma. A família doar ou não, no momento de comoção, é a coisa mais difícil que tem. Não é ruindade, não é maldade você não querer doar. Às vezes você está tão triste, tão comovido com aquilo que você acha que vai passar por mais uma coisa qualquer e você diz não à doação, que é uma coisa errada. Eu acho que tem que ser uma felicidade muito grande no momento de uma perda, você proporcionar vários ganhos, né? Que é isso que você faz. Na hora que você perde aqui, você proporciona que várias pessoas ganhem, né? Eu acho que isso deveria mudar um pouco, a gente poder, nós declararmos, eu sou doador, eu quero, quando morrer, poder doar meus órgãos. Isso é bacana mesmo, eu fico pensando nisso, né? Seria muito legal poder, em vez da gente ir para um caixão lá, tira tudo, tudo o que puder, né? E multiplica isso aí para que outras pessoas possam ter uma vida boa. É um desafio, uma provocação que fica aqui para a gente e para você também. Eu já preciso ir para o nosso intervalo, vou para o intervalo, mas a gente volta já já para continuar conversando. Vamos lá. Hoje aqui falando sobre transplante, né? E tentando entender as dificuldades que a gente tem no nosso país para que possam justificar, ou pelo menos explicar, justificar, nada vai justificar, mas o que pode explicar? Que a gente tenha um índice tão baixo de resposta às necessidades de transplantes no país. Repito, cerca de 60 mil pessoas esperando numa fila, uma fila que cresce a cada dia, mas apenas 10% são atendidos a cada mês, né? Por dificuldades, às vezes, burocráticas, que talvez elas pudessem ser alavancadas aí com maior envolvimento da população, não é isso? No sentido de doar, um olhar melhorado do governo e a gente poderia melhorar essa performance, não é mesmo? É verdade. Em 2015, agora, nós temos algumas coisas interessantes que acontecem, que nos tornam muito felizes. O ano passado, na Câmara do Deputado Federal, foi instituída a Frente Parlamentar de Apoio à Captação de Órgãos para Transplante e Acompanhamento. E vários deputados assinaram e essa frente está em funcionamento. Quer dizer, o que a gente espera agora, esse ano foi um ano político conturbado, que o ano que vem, essa frente comece a agir, comece a legislar em favor da causa das pessoas que necessitam de transplante. Eu acho que como nós temos uma frente com pessoas multipartidárias do Brasil inteiro, a gente pode fazer um trabalho fantástico de melhoria desse sistema que está aí. Nós temos excelentes profissionais, nós temos hospitais, nós temos equipamento, nós temos tudo. Eu acho que só falta vontade política, não é nem o dinheiro, é vontade de ter projetos para fazer a coisa acontecer. Verdade, porque embora o dinheiro esteja sendo uma reta de fuga muito grande aqui no Brasil, mas a gente está com uma expectativa de que ele volte a ser utilizado naquilo que deve ser utilizado efetivamente. Mas, por mais que a gente tenha dinheiro, se não tiver um projeto, se não souber para onde a gente quer caminhar, as coisas não se realizam. Então, ter projetos, isso é fundamental para que a gente tenha o olhar correto. Quanto tempo tem a instituição dessa frente? Olha, essa frente foi até um ano, foi o ano passado, em 2015. Tem deputados do Rio de Janeiro envolvidos, aliás, o presidente da frente é um deputado evangélico do Rio de Janeiro. Eu tenho até a honra de ser amigo dele, eu acho que ele faz um trabalho fantástico. Tem pessoas de São Paulo, de Santa Catarina, tem vários deputados do Brasil inteiro envolvidos. Quer dizer, e esse deputado é transplantado, esse que puxou a frente, ele é um deputado transplantado. Sabe a dificuldade, né? Ele sabe tudo o que aconteceu, ele dializou durante quatro anos e ele quer fazer as coisas acontecerem. Ele quer que esse sistema melhore. Então, quando acontece de aparecer essas pessoas que puxam um grupo para trabalhar, para lidar com transplante, a gente fica muito satisfeito. Bacana. É uma luz no final do túnel. É isso que a gente está tentando fazer aqui hoje, né? Levantar pessoas que possam puxar esse tema, esse assunto, esse problema do transplante no Brasil e fazer a gente mudar essa realidade, melhorar a nossa performance. Gente, muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês. Sua despedida para o nosso telespectador. Bom, eu queria agradecer primeiro essa oportunidade que deram para a gente fazer um esclarecimento sobre o transplante e dizer que o melhor tratamento para o renal crônico é o transplante. Então, corra atrás porque é ali que você tem uma qualidade de vida melhor. Bacana. Aí você fazendo transplante, você tem uma qualidade de vida melhor. Eu vou só dizer uma frase aqui, que talvez se vocês quiserem divulgar, vocês divulguem, mas não é... Você está falando com o Brasil inteiro. É, se vocês quiserem divulgar, divulguem. A frase é a seguinte, foi um médico amigo meu, chegou para mim, quando eu fiquei renal crônico, ele virou para mim e falou assim, Zé Raimundo, o renal crônico é o seguinte, isso é verdade. Quem é rico fica pobre, quem é pobre morre e o transplante tinha que ser feito ontem. É isso aí. É uma frase aí, se quiser divulgar, divulga, tá? Não, não estou. Porque na verdade é isso, quanto mais cedo você fizer o transplante, melhor. Porque as doenças vão aparecendo no meio da diária, vão aparecendo doenças. A doença cardíaca, doença osteoporose, vão aparecendo um monte de doença. E se você não faz o transplante, você corre o risco de ter problemas efetivamente maiores, né? Com certeza. Muito obrigada. Essa frase, se você não vai provocar, não precisa não, que era meio agressiva. Nós não vamos divulgar, prometemos que nós não vamos divulgar, tá bom? Só despedida rapidinho. Celeste, eu queria dizer para as pessoas que estão nos assistindo, que eu tenho para mim que a vida é como um cartão de crédito, né? As coisas boas que você faz carregam esse cartão. As coisas ruins que você faz debitam desse cartão. E um gesto de amor com uma doação de órgão faz o seu cartão de crédito ficar recheado, né? Com todo mundo à sua volta, com as pessoas que necessitam e com o Pai Celestial principalmente. Amém, amém. E aí, vamos botar coisa boa nesse cartão de crédito? É o nosso desafio. Obrigadíssima mais uma vez pela sua, pela presença de vocês, pela sua participação também aqui conosco. E o Jefter, Jefter e o Jonatas cantam para a gente, encerrando o Cabeça para Cima de hoje. Paz. Eu tô chonado, tô chonado, totalmente apaixonado. Eu tô amando alguém que me faz tão bem. Eu tô chonado, tô chonado, totalmente apaixonado. Seu nome é Jesus, me trouxe vida e luz. Se for a hora, 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 a hora. Se for a hora, a hora, a hora, a hora, a hora. Se for a hora, 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 a hora. Bateu na minha porta e, quando ela se abriu, eu me entreguei, nos braços do reino. Me resgatou, para o teu amor eu tô chonado, tô chonado, totalmente apaixonado. Eu tô amando alguém que me faz tão bem. Eu tô chonado, tô chonado, totalmente apaixonado. Seu nome é Jesus, me trouxe vida e luz Eu tô chorado, chorado, totalmente apaixonado Eu tô amando alguém que me faz tão bem Eu tô chorado, chorado, totalmente apaixonado Seu nome é Jesus, me trouxe vida e luz Só quem tá apaixonado por Jesus vai cantar com a gente, hein? Chegou na minha vida, veio pra ficar Salve minhas feridas, hoje eu posso...